Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas na verdade para mim é boa tarde, dia 6h29 da tarde desse dia 29 de dezembro de 2021, quarta-feira. Gente, eu estou aqui na beira, aqui estou no porto oficial de Guajaramirim, no estado de Rondonha, minha cidade, onde eu vim aqui calcular em vídeo, fazer um vídeo aqui para calcular a subida das águas do rio Madeira, eu vou começar a fazer o acompanhamento do nível da água, porque nós estamos no inverno e a água é agorinha, assim como em alguns lugares no Brasil está dando até cheia demais, tragédia, aqui também é época de cheia, então eu vou acompanhar a subida do nível do nosso rio Mamoré, esse aqui é o rio Mamoré, ali está a cidade da Bolívia, do outro lado, Guajaramirim, Bolívia, aí ó, essa ali é a cidade boliviana aqui, a nossa co-irmã cidade, né, esses barcos que vai e vem, está indo e voltando de lá, então, tem várias, tem até uma embarcação aqui já se preparando para sair, está indo para a Bolívia, o preço, o preço, quanto ainda está a passagem agora? 13 reais, né? Hã? É 15? Ah, 15 reais, gente, para ir para pegar esse barco aqui, para ir para a Bolívia, a compra, então, essa época, final de ano, né, aumenta um pouco tanto as pessoas que vão para a Bolívia, como as pessoas que vêm da Bolívia fazer compra aqui, e de primeira, mais os brasileiros compravam lá, mas agora os bolivianos estão comprando muito aqui, tudo, roupa, alimento, porque não é tudo que tem na Bolívia, gente, principalmente, alimentação, então, o rio está bem baixo ainda, é, mas nós ainda estamos, no final de dezembro, ainda tem, pelo certo, quase 4 meses de inverno pela frente, 3, pelo menos 3 meses de chuva, né, e, com certeza, se continuar chovendo, como eu imagino, nas cabeceiras do rio Guaporé, no Mato Grosso, que esse rio aqui é a junção de dois rios, Mamoré e Guaporé. O Guaporé, que vem da Bolívia, lá em surpresa, ele cai, distrito de surpresa, a 200 quilômetros daqui, subindo, e o rio Mamoré, que vem do Mato Grosso, que é uma aguazinha preta, né, que emenda com esse rio, e aí a água fica barrenta, essa cor barrenta é o rio Mamoré, que vem da Bolívia, que dá essa cor barrenta para o rio Mamoré, aqui em Guajaramiri, né, aqui são dois rios grandes, Mamoré e Guaporé, Guaporé do Brasil, e Mamoré da Bolívia, aí vem juntando outros rios pequenos, né, no meio do caminho, que a gente chama de afluentes, né, Pacas Novas, Rio Loura Preto, um monte de rio, que tem até chegar a formar o rio, até formar o rio Madeira, no estado de Rondônia, aqui eu falo de Guajaramiri, no estado de Rondônia. Ó, gente, geralmente, a água do rio chega, quando a cheia normal, chega ali naqueles pilar, segundo pilar ali, ó, e quando ela é mais feroz, ela chega lá naquele terceiro pilar, ou no quarto. Então, tá bem baixa ainda a água do rio Mamoré, aqui em Guajaramiri, a cheia ainda, ainda tem muita, ó, a sílvia, minha cunhada aqui, ela, ela tá vindo da Bolívia, tá vindo da Bolívia, aí foi, mas tu foi lá, ver o Emerson lá? Não, eu fui lá pegar um dinheiro. Ah, tá. E ela vai assistir a vacina, no dia primeiro, ali é obrigatório. Ixi, ela tá falando aqui, pra entrar na Bolívia, a partir de quando? Dia primeiro. De janeiro. E é exigido. Qualquer um que for pra Bolívia vai ter, é obrigado a tomar vacina. Só assim eu não vou mais na Bolívia, então. Tchau. Essa aí é a esposa do meu cunhado, o irmão da minha esposa. Ela é boliviana, mas ela mora aqui no Brasil, e é casada com o meu esposo, ela, praticamente, é brasileira já. Olha lá gente, eu nem vi quando a embarcação saiu. Eu tava conversando, porque conversa demais da Bom Dia Cavalo. Lá vai, pra Bolívia. Pronto aí gente, eu tô aqui no, aqui é a alfândega, a alfândega aqui, da Receita Federal, fiscaliza quem vem da Bolívia, principalmente quem vem da Bolívia, faz compra. É mais, geralmente, brasileiro que vem, pra quem vem pra cá, geralmente tem passagem direto. Agora quem vem da Bolívia, mas o agorinho já tá fechado, não tá tendo fiscalização não. Aí, tá aí gente, já tá ficando de noite, a água do rio Mamoré tá baixa, ainda, nesse dia 29 de dezembro, nós vamos retornar aqui, talvez daqui um mês, se Deus fizer o retorno aqui, pra nós, vamos marcar aqui, onde é que tá água, Daquele pilar, vamos marcar, daquele pilar, aí, cinco metros, pra baixo, ela tá. Cinco metros. Vamos marcar desse degrau aqui. Quatro degraus aqui, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos, um, dois, três, quatro. Ela tá no começo do, do quarto degrau lá, ó. Aí tem, segundo, terceiro e quarto. A água tá lá, naquele primeiro, a gente vai marcar daí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.